A galera que é membro lá no TESPO STUDIOS, a Gabi botou lá um postzinho pra galera mandar, pra fazer um quiz com as perguntas que vocês mandaram. Então ela separou ali as perguntas. A gente vai ter que acertar aqui. São quantas? Desculpa, são quantas? São doze. Doze? Doze perguntas. Ou seja, quer acertar, quer, é, sete ganha. É uma competição? Ah, não, não. Ah, é isso que ela gosta, né? Ela gosta da competição. O que eu publiquei no TESPO STUDIOS foi, é vocês contra elas. Ah, então é a gente contra os membros. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou até meter minha bala de café pra dentro, pra poder virar energia. Cafézinho, café. Vai, vai, vai. Qual o primeiro vídeo sem contexto que a Jéssica gravou? Eu sei. 3, 2, 1. Riverdale. Ah, me pompe. É, não, essa eu achava que eu tava certo. 1 a 0 TESPO STUDIOS. Vai, vai. Vamos lá. Qual foi o primeiro vídeo com a temática de Natal? Ah, eu sei também. Eu sei que foi lá na casa de Manaus. Eu acho que foi o primeiro que eu posso te falar. Não é a resposta ainda. Aham. É isso, né? Aham. Eu acho que a memória da Jéssica, ela é boa pra coisas que já passaram tempo. O que é mais recente, assim, ela não... É verdade. 2 a 0 pra gente. Chupa membros, vai. Todas vezes a palavra Natal, pô, aparece Natal pra mim. Ah, não, tá. A gente pode, né? Vamos lá. Ai, mas não é pra cantar tudo o que quer. Ah, eu vou sim. Ah, eu vou sim. Cara, eu tô perdido. Chupa, chupa. Se no refrão tem 3, tem o refrão 3 vezes 9. De presente de Natal, 10. Eu chuto que tem por volta de 14 ou 15. Se eu não posso cantar a música toda na minha cabeça. É, aí tem que dar uma margem pro chute. Vai, eu chuto 14, a Thaísa chuta... 15. Pronto. Errado. 10 vezes. 10? Cantaram errado. Contaram errado. Vamos lá. Mais uma vez chegou o dezembro e a família se reúne no quintal pra comemorar o que eles chamam de Natal. Mas esse não é o Natal. A Júlia disse que ouviu 5 vezes contando. O Natal é meu, ele vai ser do que eu quiser. O Natal é meu, ele vai ser do que eu quiser. E a família se reúne no quintal. E a família se reúne no quintal. Nananana, nananana, nanana, 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 pra comemorar o que eles chamam de Natal. Mas esse não é o Natal pra mim. A Júlia disse que ouviu 5 vezes contando. O Natal é meu, ele vai ser do que eu quiser. Pouco chato, mas aí eu vim vindo mais com o blé. E no meu Natal só se come chocotone. Não faz salão pra parente que não lembra o nome. Conte seu povo serve sim. Esse é do Natal pra mim. E a noite vou me perguntar. Só tem dois. Aonde tá o namoradinho? Esse prega é real, ninguém te dá dinheiro. Explica de novo, ninguém te dá dinheiro. Mas tá tudo bem porque o Natal é meu. E quem manda aqui sou eu. De presente de Natal. Quero saúde mental. Mais encontro de verdade. Quero estar com a minha família. Pra comemorar as pessoas. Vamos dar essa história. O Natal é meu e é como eu quiser. Pega um pote de canela e tá que deram no café. E no meu Natal ninguém fala sobre política. Já ganhou no período de pizza. Pra gente esqueceram de mim. Esse é, esse é, esse é o Natal pra mim. Então é Natal, Natal, Natal pra mim. É o que? Dois vezes o refrão. It's a real right. Não, arrasou, Julia. Você tá certa. É verdade. Desculpa fazer vocês escutarem a versão... É verdade. Mas... Mas... A Julia escutou a música cinco vezes pra poder fazer a pergunta sabendo da resposta. Injusto a gente não ter podido cantar ela aqui pra... Podido. Podido tá certo. Mas é feio. Tá certo? É horroroso. Tá bom. Injusto. A gente vai poder cantar aqui pra... Dois a um. Tá bom. Dois a um. Vamos lá. Quantos vídeos tem de sem contexto no teu canal? Segunda playlist. Porra, não. Aí tiraram do... Aí não tem como saber. Porque ninguém sabe isso sem a pessoa parar pra contar. Você ouviu o que eu falei que é segunda playlist. Eu acho que eu vejo minha playlist, Gabi. Sei lá, mano. Deve ter uns... Trinta. Não. Eu vou dar uma dica. É mais de cem. Eu ia falar. Trinta. É mais de cem. Ok. Eu vou chutar 132. João Park. É mais de cem, é? Caramba. Tô chocada. estrame de 142. Tá errado. Dei, não! Não, pera. É junto, pera. É junto. É junto da família! Sem sacanagem! Brasil! eu vou tratar isso é puto é puto é puto não quero nem saber não quero nem saber brasil é chat, começou a roubalheira é puto nosso concorde, não concorde não é puto nosso próxima pergunta dos vídeos de crepúsculo qual dos filmes foi o que teve mais views to na duvida se foi o primeiro ou se foi a primeira metade do break it down que a thumb é grávida to na duvida entre esses dois peguei no teu peito eu vou no grávida e eu vou no primeiro no grávida esta falando da manha ser parte 1 isso chupa membro vai 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 dançando brasil yes tudo bem, tudo bem, 3 a 2 vamos ser justa eu não acho, sem sacanagem mas assim, eu não acho justo eu fui literalmente ali eu fui ali chegou né próxima pergunta qual foi o primeiro vídeo de review do canal review, mas tipo assim review em que sentido? de review review é, você assistiu o vídeo o filme no caso ah, é de filme ou série não, é de filme tá você viu e falou mas tipo assim, um filme que saiu e aí ela assistiu porque uma coisa é fazer vídeo sei lá, de um filme da disney que já saiu faz tempo to pensando porque não, é de um filme que tipo assim tinha estreado e a jessica fez review é, uma review se eu te falar que eu to achando que foi eu acho que foi de um bom dinossauro mano eu acho que foi de um bom dinossauro não, ta bom, to contigo eu não eu acho, I'm not so sure tu não quer nem tentar chutar outro? não, eu to pensando aqui no que pode ser mano, eu acho que foi o bom dinossauro mas que teve um live não, eu não fiz vídeo do live eu deixo um baladinho aqui dos anos depois nada bem teve o da bela-feira, mas da bela-feira eu já não, um bom dinossauro tem tanto tempo assim mano, lá tem eu lembro da thumb dele então vamos do bom dinossauro é o bom dinossauro, Gabriela provavelmente Fala dela Fala dela Fala dela vai aqui ó que pai, vambora 4x2 chupa vai roubado deu um ponto roubado pra vocês 4x2 roubado é qual é a música que a Jessica canta no início do vídeo da primeira parte de Hamilton? ah é, a música de Hamilton, pera ai que a Jessica canta no primeiro vídeo no primeiro vídeo de Hamilton eu to na duvida entre essa e non-stop after the war went back to New York é no primeiro ato é o encerramento do primeiro ato é o encerramento do primeiro ato essa música I practice law, burrow work next door even though it started at a very same time pode ser Lafayette, I'm taking this house não, eu não acho que eu comecei o vídeo com essa música é Guns and Chips tem a primeira né how does a bastard, orphan, son of a whore and the Scotsman drop in the middle of a playground deixa eu ver será que foi o que? calma, eu não quero nem olhar tem também, teve uma que eu fiquei muito tempo tentando aprender é que é Washington on your side mas bem nice mas não conversei com essa né não, eu acho que é eu acho que foi non-stop e eu vou qual é uma outra possibilidade? não, não they satisfied I'll never be satisfied como que é o rap zil? é é é é é é deixa eu ver eu vou em non-stop eu vou em non-stop mas escolher outra pra mim cada uma tá dando uma resposta é é é é é eu não acredito eu não acredito eu não acredito eu não acredito tá mas sabe o que que é é porque eu já comecei eu já cantei non-stop em outros vídeos foi isso que me confundiu tudo bem, quatro a três quantas views tem o primeiro vídeo do canal da Jess? vinte mil chupa c**** tu viu hoje? vi ontem não é vinte mil? vinte e cinco inventaram não, de ontem pra hoje aumentou é peraí também peraí ontem o meu canal teve muita exposição erramo então? não, se a minha não, tudo bem tudo bem se a minha como é que é o novinho? erramo, erramo, erramo eu fui secando margem de erro num vale do 132 pro 134 no vlog de 2019 e o Master Jazz que vocês estavam cozinhando o que deu errado? é 2019 a gente tava naquele apartamento foi o cookie gigante foi o cookie gigante foi o cookie gigante a gente ia fazer um panetone não fez ele ficou um cookie gigante praticamente o que deu errado? foi isso muita coisa errada não, foi isso essa foi a receita que deu errado era pra ser um panetone e virou viraram dois cookies tá correto ah, pera aí também né pera aí também né Thaísa pera lá fala Brasil mas tudo bem mas tudo bem, vamo lá 5 a 3 qual mês saiu o primeiro vídeo da série eras da Disney? foi durante a pandemia não foi que saiu? foi então eu chutaria tipo maio foi o primeiro foi o da a era esquecida eu acho que foi o primeiro a série ela não começou na ordem eu primeiro lancei a era esquecida e depois eu voltei pro começo a era de ouro, a era de prata mas já foi no apartamento no nosso último apartamento juntas irmã eu acho que foi gostaria maio irmã não acho que foi maio just because eu acho que foi uma coisa mais segundo semestre assim sabia? outubro ou será que segundo semestre foi quando eu postei a era de ouro? bicho eu não faço ideia essa daqui eu tô realmente lascada assim eu não faço ideia maio maio então vai a gente tá decidindo uma resposta é maio, maio tá está errado foi em junho tá foi quase lá passou pela minha cabeça chutar junho mas tudo bem 5 a 4 5 a 4 pergunta extra do quiz ixi vai qual foi o primeiro vídeo que eu editei pro canal? noooossa cara eu sei eu sei eu acho que foi um vídeo que era tipo assim séries que eu assisti recomendando séries não sei o que recomendando séries e filmes ou era só séries? era uma coisa assim séries que eu assisti e desisti depois ta ai ó ta ai meio ponto pra mim ta certo ta certo para o ponto é nosso o ponto é meu 7 a 4 pra gente toda hora tu inventa um placar novo não tava 5 a 4 agora ta 6 a 4 ta 6 a 4 ta bom beleza pedro foi querer se engraçar as f*** vai gabi esse aqui o pedro vai saber também o primeiro vídeo de eras da pixar foi postado quando? eu quero mês e ano foi postado faz bastante tempo e sinto que isso foi até uma indireta pra fazer o parte 2 foi postado foi bastante tempo da pixar? faz a gente tava com antes do lucas faz tempo foi em 2022 porque teve publi por isso que eu lembro teve publi então foi em 2022 foi no segundo semestre eu to pensando se foi agosto ou setembro que foi em 2022 se a gente acerta o ano e errar o mês funciona bom meio ponto meio ponto tá o ano eu tenho certeza foi em 2022 ta bom será que foi no primeiro semestre eu to louca? ai irmã vai no teu pode ter sido também tá bom mas vai no teu feeling ai de segundo semestre não foi junho porque em junho eu tava focada em conseguir publi de pride eu não acho que a gente conseguiu essa publi por causa no mês de junho eu sou vamo de agosto por mim assim porque é em setembro porra eu to na merda aqui setembro setembro de 2022 agosto de 2022 que foi possivel taissa ai tudo bem tudo bem que odio meio ponto meio ponto pra gente então fala 6 e meio vamo la ultima pergunta pera até quanto? 6 e meio a 4 e meio não é isso? não lembro gente 6 e meio a 4 e meio ta certo? acho que é isso então se eles ganharem eles vão ficar com 5 e meio a gente já ganhou taissa a gente já ganhou fala quantas vezes a jessica fala super gal nos dois vídeos sem contexto nos dois é baixaria nos dois ninguém contou a pessoa que mandou contou ah não mas ai é injusto é tipo eu falar quantas vezes a jessica falou bicho taissa ao longo do canal ninguém tem essa informação mano não dá uma margem ai Gabi pra gente juntar pelo menos tem que dar tem que dar uma margem tem que dar uma margem tipo assim é mais de 20 é menos de 50 é mais de 50 perfeito tá tá no primeiro eu acho que eu falo eu acho que eu falo no primeiro tipo assim umas 20 e quase 30 vezes 63 eu iria eu não vou discordar depois que eu perdi pra agosto se a Thais acha que é qual é a margem de erro? ah antes que a gente saiba a resposta entre 60 e 65 ta na margem de erro pra mim ta na margem de erro não quero saber 63 63 errado foram 72 vezes carai que pariu não tudo bem tudo bem tudo bem mas a gente continuou ganhando a gente continuou ganhando fala fala calma vai 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 a minha memória é uma merda mas eu amassei ele estourou o balão com a bunda eu estourei o balão com o meu bumbum e ainda voa confete porque foi o do confete e a gente ganhou sim porque a gente deu o ponto que vocês ficaram mimimi a gente devolveu então é isso que valeu 3 o que rapaz olha virou a gente Everything antes de se divertir